Oi, amores! Oi, amoras! Eu sou a Léo Aquila, a Leonora. Entra, fica à vontade, que esse aqui é o nosso canal e hoje nós vamos dar uma rapidinha. Rapidinha também é bom, né? Ó, nesse tempo de quarentena a gente tá assim. Eu tô adorando isso aqui. Cada vez mais perto de vocês e sentindo vocês cada vez mais perto de mim. Hoje nós vamos dar uma rapidinha bem deliciosa, porque nós temos um ator que supostamente tenha virado entregador de comida. Por que será que ele tá entregando comida? Tá fora dos palcos? Não foi mais chamada pra novela? Tá passando alguma necessidade? Tudo isso a gente vai descobrir agora desse cara que é um gato. Outra coisa também, o Tiago Ramos, que agora é namorado da mãe do Neymar, sabia que ele já participou de um programa na RedeTV? Aham! Lembra da banheira do Gugu que tinha lá nos anos 90? Pois é, teve uma versão atualizada disso num programa na RedeTV. E quem é que dava o tiro na banheira? Tiago Ramos, já tentou ser celebridade, né? Ó, já tá chegando onde queria. Parabéns! Vamos falar sobre isso também. E pra gente fechar, tem a Manu Gavassi com seus procedimentos cirúrgicos. Ela tentou ficar mais bonita. Será que conseguiu? Vamos ver o antes e depois da Manu Gavassi? Essa é rapidinha. Ah, bem-vindos! Fica à vontade. Eu tô com pressa, mas nem tanto. Então vamos lá aos fatos que nós citamos na abertura desse vídeo. Quem é o ator que supostamente virou entregador de comida de delivery nessa onda onde tá quase todo mundo desempregado, as pessoas estão se virando como podem? É o Matheus Carriere. Esse gato maravilhoso, super talentoso, gente. Quem não viu Matheus Carriere ainda no teatro, tem que assistir, tá? Porque o cara arrasa, ele é de emocionar. Vamos lá. Ele está longe das novelas desde 2014, quando fez uma participação na versão de Tic Titas no SBT. Ele havia atuado na primeira, exibida em 1997 e 2001. Ah lá, mas em 2014 ainda participou da novela, né? Mesmo fora do ar, o ator se mantém no teatro com a peça O Vendedor de Sonhos, que eu assisti e fiquei realmente encantada. E teve a agenda cancelada, claro, por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Aí o que que aconteceu? Ele foi flagrado entregando comida, fazendo delivery e tal. E aí começou aquela especulação toda, né? Será que Matheus Carriere está passando necessidade? Várias reportagens, vários sites foram atrás, checar essa história e ver se de fato tem sentido essa coisa de entregar comida para se manter. A resposta do Matheus Carriere foi uma coisa muito gostosa de ler. Por quê? Ele disse o seguinte, que o fato de ser ator, estar na Globo e ser entregador de comida, fazer delivery, é tão nobre quanto. As duas profissões são nobres. Por que as pessoas já foram questionar o fato de ele ser entregador de pizza querendo dizer que isso era uma coisa inferior? Ou seja, inferiorizando os trabalhadores que hoje são uma das principais profissões que estão aí para me atender, para te atender, para nos atender. Então Matheus Carriere disse o seguinte, eu estou entregando comida e isso não é indigno. Indigno é matar, indigno é roubar, é ser desonesto. Coisa que Matheus Carriere ao longo de sua carreira já provou que não é. Mas tem um fato nessa história. Essa peça que ele estava em cartaz, era patrocinada por um restaurante. Todos os atores dessa peça comiam de graça nesse restaurante. Num momento difícil que nós estamos passando, o que Matheus Carriere fez? Olha que nobre, parabéns Matheus Carriere. Ele foi até o restaurante e se prontificou a ajudar o restaurante que sempre o patrocinou. Não é nobre? Isso não é um cara que merece aplauso? Maravilhoso, gente. Ele disse que não tem sido chamado nos últimos anos para fazer nenhuma novela, não tem tentado nenhum trabalho, o que não significa que ele, formado em educação física, está desempregado. Ele dá aula, ele é um formador de alunos de educação física. E eu já vi muitas aulas dele, inclusive agora está fazendo online, como todos nós estamos trabalhando, meio que de casa. Mas, então, ele dá aula e fora isso, gente, ele viaja o país todo e agora para Portugal fazer uma turnê dessa peça dele, conquistando a Europa. O Matheus Carriere é um cara muito talentoso. Aliás, eu já tive prazer de contracenar com ele numa peça que nós fizemos juntos e foi maravilhoso. Nós ficamos meses em cartaz e foi uma delícia. Na ocasião, a gente dava um beijo, mas eu não soube aproveitar. Ah, Matheus, é uma focaça. Deixa pra lá, Matheus, parabéns, viu? Você é um cara sensacional. Pois é, e o Tiago Ramos, o atual namorado da Neymar, a mãe do Neymar, já teve aí uma participação na televisão? Ele foi aspirante a muso da banheira, na rede TV. Pois é, né? Alçado à fama por namorar a Nadine, que é a mãe do Neymar. O Tiago Ramos já tentou notoriedade também na televisão. O rapaz era um dos participantes do Conexão Móveis. Aquele programa de modelos que tinha, eu acho que era sábado à noite que era exibida, que aquela moça participava. Como é o nome dela? Peraí. Renata Kürten, ela que apresentava. A Renata apresentava, só tinha modelos, lembra? Aí tinha uma coisa inspirada na banheira do Gugu dos anos 90, que os modelos tinham que entrar na banheira, sempre um garotão lindão, uma garotona lindona, e tentar ali achar o sabonete. Quem que fazia essa participação? Quem? 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 Tiago Ramos, o atual namorado da mãe do Neymar. Ou seja, o garoto que é fama, e o histórico dele prova isso. Acabou de conseguir. Parabéns! Parabéns! O importante é atingir o objetivo. E que isso se transforme em amor, se ainda não é. Eu acho que é até que se prove o contrário, tá bom? Bom, vamos falar da Manu Gavassi, a nossa Manuzinha, do BBB20. Gente, a Manu Gavassi só tem 27 anos. Mas ela já fez rinoplastia, preenchimento labial e já fez Botox. Ela disse que se ela não tivesse nascido numa sociedade que acobre tanto esse padrão de beleza, que é uma imposição, ela não teria feito. Mas, assim como eu, que também sofri o impacto dessa cobrança, a Manu Gavassi com apenas 27 anos já fez o nariz, já fez Botox. Agora, fazer Botox com 27 anos é uma coisa prematura? Acho que eu não faria. Porque o meu primeiro Botox eu fiz aos 35. O que Botox, na verdade, é uma coisa preventiva, gente. Ele não muda nada. Não é preenchimento no Botox. O Botox só paralisa o músculo pra evitar rugas. Sabe essa ruga de testa, essa ruga de expressão? O Botox serve exclusivamente pra isso. Preenchimento é outra coisa. Preenchimento é quando você aquele vinco aqui no bigode nisso, aí você preenche, incha e enche, né? Então, é isso. Sente a diferença? Por exemplo, na boca, ela já fez preenchimento labial pra ficar mais carnuda, assim, ó. Agora, a boca, sim. A boca é preenchimento. E ela disse que já fez. Mas não teria feito se não precisasse. Acho que ela não precisou. A gente tá vendo as fotos de antes e depois. Se bem que o nariz dela ficou mais bonito agora, né? A Manu é a fada sensata. Tem cara de fadinha. Pelo menos com esse nariz novo que ela fez agora. Bom, gente, eu tenho que sair correndo porque hoje eu tenho que ir pra TV. Vocês já sabem, né? Amo vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu fico felizassa de ter essa via de comunicação onde a gente pode fazer. Dá rapidinhas, dá demoradinhas. A gente dá. Porque a gente gosta. Fiz essa make, essa blusa bafo, linda, maravilhosa. Esse cabelo. Pra ficar bem bonita pra vocês. Gostaram? Olha esse cílio que maravilhoso. Bem lindo, né? Eu coloquei o cílio. Achei que tava muito discreto. Aí passei máscara de cílio pra ficar bem bonita. Prendi o cabelo. Coloquei a minha prótese. Que é uma peruca, na verdade, que tá aqui pra trás. Pra usar como se fosse um aplique. Gosto sim. E essa boca vermelha cheguei. Não sei o que o povo na TV vai achar. Tá gritante. Tá, mas eu sou assim. Eu sou gritante. Muito bom estar com vocês. Muito bom ver vocês. Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal e você gostar de mim, aproveita pra se inscrever. Porque eu tô batalhando os 500 mil. Não falta muito não, hein? Acho que a gente vai chegar lá. Será que chega esse ano ainda? Já pensou que legal? Tô torcendo por isso. Muito obrigada, fiquem com Deus. Vai assistir algum outro vídeo. Aproveita que você tá com bastante tempo e vai maratonar no nosso canal aqui. Porque tem muita coisa legal pra vocês verem, tá? Vai vir tutorial de maquiagem, algum quadro que eu pintei. Super legal, né? Grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.